Olá, tudo bem? Eu estou aqui no HTTP Client, tá? A gente fez até o momento, a gente vai seguir bastante assim, de forma textual, certo? Mas aí aqui eu quero só te mostrar rapidamente um pouco de uma visão de um HTTP Client até pra você se encontrar depois e começar a adotar isso, caso você ainda não o faça. A gente tem aqui o Postman, tá? Inicialmente o Postman era uma extensão do Chrome, agora ficou algo à parte. E aí a gente pode... você pode baixar tranquilamente lá no site do Postman e aí é bem tranquilo de instalar, é executável, tem pra todas as plataformas, você vai encontrar fácil. Você pode usar o HTTP Client também na sua escolha e você provavelmente já deve ter esse know-how, caso tenha esse caminho. E aqui é bem fácil de você se encontrar. A gente tem aqui uma possibilidade de URL e a gente coloca a URL, base da API até o endpoint que a gente quer atacar. Nesse menu lateral a gente vai ter os métodos HTTP pra utilizar, tá bom? Então a gente tem a maioria dos que a gente já utilizou aqui disponíveis. Aqui abaixo, nessas abas, a gente vai poder passar aqui a URL e parãs. Aqui seria o momento pra gente passar, por exemplo, naquela URL de busca, as buscas. A gente ainda não falou de autorização, mas quando a gente começar a falar e você ter esse know-how, essa é a aba onde você pode setar uma autorização que você já conheça. Cabeçalhos, se você precisar adicionar cabeçalhos específicos, tá? Pra sua requisição, a partir da requisição, tá bom? Tem o body e esse body aqui é onde eu vou parar aqui nesse ponto. Nesse body a gente pode mandar RAW e aí esse RAW é algo como se fosse cru, simples, se você quiser traduzir assim, mas ele tá mais assim pra cru nesse sentido, no caso de dados. O dado cru em si e a gente pode, por exemplo, escrever exatamente o nosso JSON do imóvel, tá? Jogar aqui dentro e se a gente já quiser mandar o header de application JSON, a gente pode selecionar aqui. Ao invés de mandar um text, a gente seleciona JSON e ele já vai como JSON ali pra gente, tá bom? E aí seria basicamente esse caminho que eu faria pra criar, por exemplo, o post. Eu poderia pegar aqui a nossa URL base, tá? Imóveis. Vou mandar um JSON e aí eu posso copiar aqui esse imóvel e enviar, tá bom? Então, se a gente quiser trabalhar dessa maneira, a gente fez a requisição exatamente como a gente fez no texto ali pelo VS Code, tá bom? Se a gente quiser buscar esse imóvel 20, pode mudar aqui pra get e aí nós temos o imóvel retornado, tá? Então, é bem tranquilo de você se encontrar e aí você só vai mesclando o que você fez textualmente ali pelo client do VS Code com essa camada aqui que é uma GUI, né? Que é uma interface de usuário pra gente. E aí aqui a gente entra o nosso primeiro ponto. Quando a gente for mandar, quando a gente manda normalmente o dado de um formulário HTML, ele vai vir como xwww.formrl.encoded que ele vai pegar basicamente aqui, tá visual, mas ele basicamente mandaria como se fosse uma query string, mas no corpo da requisição. E o que que isso implica? Implica que como ele vai serializar esse dado, ele acaba ignorando as tuas... os teus arquivos e ele não serializa isso pra mandar, tá? E aí como é que eu faria pra mandar os arquivos junto de um dado que eu quero enviar numa requisição. Nesse caso, permite um upload num formulário. Normalmente você vai mudar ali o enctype e jogar o formidata, que é justamente indicando pra o http que, no caso o browser, vai montar tudo isso pra mandar, né? Ele não vai fazer modificações no conteúdo dessa requisição, mantendo assim os arquivos, correto? Que você, se você tiver um input file. Pra gente indicar isso aqui na API, a gente faria isso, se você clicar aqui, ó, você percebe que no xwww.formrl.encoded eu tenho só chave e valor. Eu não tenho mais nenhuma outra informação aqui no key. Mas quando a gente vem pro formidata, a gente já vai ter um, nesse caso aqui, nesse cenário, um menuzinho aqui, um drop-down, onde eu posso indicar que eu vou mandar um texto ou um arquivo. E aí, quando eu quero mandar um arquivo, eu vou colocar, evidentemente, a que esperam fotos ali. Eu vou e seleciono aqui, por exemplo, a minha foto. Deixa eu só pegar aqui da área de trabalho. Essa foto aqui do Kratos, tá? Só que aqui, ela iria singular, correto? Como que a gente faz num formulário? A gente coloca o name do input file, quando a gente vai mandar multiple, a gente indica que ele pode selecionar múltiplos passando no atributo multiple, mas a gente coloca uma anotação também no name do input, com chaves pra indicar que ele vai mandar esse array de informações pro back-end. Então, aqui seria mais ou menos, no caso, mais ou menos não, né? A mesma ideia, tá? E aí, eu posso selecionar arquivo novamente e mandar sim, tá? Então, esses pontos aqui é como você faz pra mandar os dados pra um back-end por meio de uma interface gráfica, tá? Então, você tá simulando o envio de um form com o enctype multiparte form data e o input file ali com o multiple especificamente, beleza? A gente pode até fazer um teste aqui, né? Então, a gente também pode mandar o nosso imóvel, né? Que a gente tá esperando lá. Posso até salvar pra esse 20 aqui, tá? E são essas duas informações que a gente espera lá no controller. Só que lá tá imóveis, traço fotos, traço upload. Correto? E a gente tá esperando um post também. Então, vamos mandar sim, depois a gente faz o envio disso de forma mais crua dentro do HTTP Client, tá? Pra você ter esse melhor dos dois mundos porque acho que ficou importante nesse momento mostrar dessa maneira. Tá bom? Deixa eu enviar. Perfeito. O upload aconteceu corretamente, ó. As imagens estão aqui. A thumb, por enquanto, tá como zero. O imóvel é de 20. E aí, as nossas imagens foram salvas corretamente com as referências corretas tanto do dono quanto delas mesmas na sua linha. E aí, a gente salvou isso na pasta raiz do projeto. Aqui, em uploads. Ó, aqui já tem um ponto importante. Aqui a gente já quebrou, mas é fácil de corrigir, tá? E nesse caso, eu posso até renomear aqui, ó. F2. Em cima do nome da pasta e colocar uma barra aqui. Aí, ele já vai criar. Já separa pra gente uploads e imóveis. Aqui foi só no momento do bootstrap. Eu vou colocar a barra a partir daqui mesmo, tá? Basicamente isso. Problema. Mas ele fez o piloto certinho, tá? E a gente viu que ele salvou as referências corretas, né? Então, a gente pode pegar 3A12-0A3. 3A12-0A3, né? E o outro é 05-69-66. 05-9-66. Tá? Então, tá certinho. Você pode bater pelo final também. O piloto feito corretamente, tudo ok. Separamos ali no repository, controller. Agora, vamos fazer isso de forma mais crua. Vamos fazer ali pelo próprio VS Code. Aqui eu achei importante você ter esse know-how pela interface de usuário. Vamos fazer isso aqui pelo VS Code. No VS Code, no próprio plugin, né? Na extensão aqui, REST Client, a gente tem um exemplo que foi exatamente de onde eu copiei, tá? Aqui abaixo, ó, de um envio de um multipartformdata. Tá? Então, eu copiei exatamente isso. Então, só pra agilizar pra gente não perder muito tempo. Vamos aqui pro nosso, pra nossa parte aqui do teste. Eu vou copiar exatamente o corpo dessa requisição, tá? Então, nós estamos mandando o content type multipartformdata. Estamos colocando o limite de cada conteúdo, certo? Então, você percebe aqui, né? Você pode colocar qualquer nome aqui nesse caso. A priori. Aqui é como se eu estivesse mandando de um webkit, que é o motor do Chrome, basicamente. Tá? Mas não que eu tenha o motor do Chrome aqui, tá bom? É só pra definir o limite do conteúdo. Então, você percebe que aqui eu tenho, aqui no caso a gente tá esperando imóvel, não imóvel ID. E aqui eu tenho exatamente o nome, o limite pra primeira foto. Então, nome e foto. Eu coloco um file name aqui. Normalmente, o browser vai mandar o nome do arquivo, certo? Então, acabei colocando o mesmo nome. Só que aqui pra esse exemplo, a gente, pela anotação do REST Client, a gente passa aqui esse sinal de menor Q, tá? E informa a imagem a partir da raiz do projeto. Então, eu coloquei uma pasta aqui na raiz chamada de data imagens. E eu coloquei três imagens, basicamente, aqui, ó. Tá? E aí, as imagens exemplos. Então, você coloca aí na sua raiz do projeto uma pasta com essas imagens pra você fazer esses exemplos aí. É basicamente uns imóveis aleatórios aqui. Tá bom? E aí, como eu tenho um 3 ali, eu posso copiar aqui, ó, esse limite da imagem. Que vai ser imóvel 2. O arquivo é o imóvel 2. Eu vou colar novamente. o imóvel 2. Ou 3, no caso. Imóvel 3. Tá? E aí, lembrando que o conto de type desse conteúdo específico, ele é imed.jpg por causa do arquivo. Tá? Então, tenha isso em mente aí. É isso. A gente colocou aqui, eu coloquei aqui pro imóvel 1. Posso colocar pro... A gente tem o imóvel 1, né? Deixa eu até vir aqui no... No postman. Vamos pegar todos os imóveis aqui. Tem. Ainda tem o imóvel 1 ali. Então, dá pra gente salvar pra aí. Tá? E aí, a gente pode tranquilamente mandar a nossa requisição. E aí, você percebe que a gente mandou tranquilamente. Então, aqui é como se a gente estivesse tipo, fazendo o raio-x na requisição do browser. E a gente recebeu exatamente as imagens aqui. Bom. Então, as três imagens. E aí, a gente vai ter cinco imagens aqui na pasta agora, né? Deixa eu só fechar aqui. A gente tem aqui a do Kratos que a gente fez o upload. Aqui já tem uma do imóvel. A outra do Kratos aqui, aí vem as outras duas do imóvel. Tá? Mas, estão salvas corretamente aí para salvar aqui o nosso API.http. Mas, esse é basicamente o envio que acontece aqui dos nossos arquivos para o nosso endpoint para as imagens do imóvel. Tá bom? Então, espero que tenha sido útil para você esses dois pontos. Conseguimos já ver que o nosso endpoint, o nosso controle, a nossa codificação, separação das coisas, tanto do serviço de upload quanto o repositor do imóvel ou foto, está tudo ok. O upload em si também, esses detalhes aqui são importantes para você entender a requisição, porque lá dentro tecnicamente não muda nada, né? É como se você estivesse também recebendo de um formulário. Só que, claro, que você tem que ver como envia quando é uma API. E quando a gente conectar um frontview.js, você vai entender como a gente vai enviar pelo Vue.js. Mas, está ok. Vamos continuando só para a gente aplicar mais melhorias no contexto geral aqui do nosso projeto para a gente concluir esse módulo. Vamos lá.